Caraca, internet! Internet, mano! Viu com o que é, né, gente? Cuida de um povo! Que nada, gente, faz um pouco. Até o setão V4. Até o setão V4. Ah, desculpe. Alô, Nesca! É muito bom. Piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Aqui tem um número até você que não me faz. O que é? Tem um, é, né? Tem um, é, né? Tem um, é, né? Gente, eu vou chamar esse cara. Esse é só o saco, tá, gente? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu amasso o Takashi em qualquer momento. É mentira, tá? Geralmente ele apanha pra mim o X1. É mentira. Tanto fazer isso que tá com medo. Marcia, não é isso? É o grande dele. Marcia, não é isso? Marcia. Marcia. Não, 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 não. Pula, não, pula, pula, bora cair no posto, posto, mano? DT, me fala. De novo, velho? Não, porque eu esqueci de ter que... Até a minha porta... Eu vou encher o seu saco de novo, se você falar pra eu falar, hein? Meu Deus, eu não consigo nem ficar mais na minha paz, velho. Sim. Ah, mas então, eu tô com a história, então eu não consigo fazer o negócio ali, então eu vou só pegar aquela bosta... Ah, mano. Ah, tá bom. Ah, até ele ficar bravo, porque eu tô falando, né? Ele tem que ver pra eu falar. Pelo menos eu não quero falar. Tá baixo? Ai, tá. Esse demorou um segundo e meio pra eu responder, pessoal. Ele fala de mim. Precisa contar também. Mais três milhas. Takashi? Oi. Agora foi dois segundos, viu só? Ele reclama. Aí vamos pro episódio da live. Takashi, tudo humilde. Tô muito duro. Tô muito duro. Tá. Takashi, vamos pegar o copre? Por que você tá com duas chaves? Uma. Vamos lá. pode pegar não tem duas, tem duas, eu peguei, acabei de pegar estrala então não, 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 determe, determe, tem um muçala ali bora acabei de ver não precisa ser desumelde, aprenda comigo, eu to patente mas não tanto, também é cara ninguém viu isso meu deus, o jogo ta muito ruim ai ai, dois minutos foi mal ninguém para de dançar o cara ta melhor até agora ele ta me estalqueando quem? o cara que te matou agora a pouco que te matou? que me matou? que nós matamos agora a pouco bora abrir bora abrir, ai a gente, ah não, eu to com três chaves tem gente ali, tem gente ali, volta, volta, recua, recua, tem gente bora ficar aqui em cima da árvore bora ficar aqui em cima da árvore e se o cara for tentar, sabe se curar, ah, curar lá eu quero um bar em mim mano, não me esconde muito bem mano ninguém vai me achar aqui não coloca não coloca não quebra nenhuma árvore que eu não sei nem qual árvore eu to por causa aqui né você ta nessa daqui ó olha mano, olha não, 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 não olha minha, olha não, mano a nisso a nisso a nisso eu vou arrumar o meu controle enquanto isso é que eu tento abrir o negócio daqui ó ela não ta na safe então não pode não me diga a gente consegue abrir dois cofres, quer tentar? ta do ladinho ó bora bora DTM Oi da pra abrir dois cofres e ta do ladinho os cofres quer tentar ou não? só que ta na safe tá o ruim é que eu to arrumar que meu controle de catavirão sozinho se você abrir esse, eu abro isso daqui mas você tem que botar a chave? uma então depois eu te dou uma daqui a pouco espera aqui tem? matei só tinha um ou dois? ele tava solo ta ta vendo, ta vendo o Dudu ele ta vendo não, tem duas tem um duas aqui tá? vem cá vem cá vem cá vem cá não, os caras já me viram ta vendo tem um perfeito ta vendo pro lado perfeito mano quanta gente ta tentando me matar? faze, faze faze, faze pega o balão, faze eu dou o Léos Ah, fica em cima do balão. É isso, esquece de falar. Meu Deus, as pessoas me amam. Ah, quase. Bora pegar o balão. Não, ela tá virando canca, mas ela tá virando porra ainda. Nós quer rushar nos caros ou fica aqui? Fica aqui. Meu Deus, se bater, eu te aviso. Tá em cima. Vamos por lá, vamos por lá. Bora ali, ó. Ali tá aqui. Ali tá o que? Acabou de res... Aqui, ó. Oh, mano, bugou, bugou. Bugou. Acho que... Ah, mano, vem. Bugou, mano. Ah, o meu negócio bugou. O meu também tinha bugado assim. Tenta me ressar. Não dá, não dá. Dá sim. Ah, se tá dando, não te dá não. Vai, vai por aqui. Espera, não dá. Meu Deus, espera um pouco. Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou o que? Mano, se eu sei for agora, você vai conseguir. Ah, não. Tá, nossa. Ah, não vê aquele... Não, respeita a cal, respeita. Não, não ativa, não ativa. Meu Deus, você é muito bom. Coloca... Você foi um idiota. Completamente idiota. Agora quebra o negócio que você... Ah, o cara foi no meu look. Não, não, quebra... Quebra e vai, quebra. Edita o cone, mano. Só edita o cone e quebra. Quanto idiota não tá dando? Uma, três, não, dois, não. Um ainda. É nosso, porque... Eu peguei, eu vou falar com a minha tia. Então... E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ok, a Cache. Meu Deus, me encerrou. Deu, deu. Eu não tô com ninguém, tia. Por quê? Eu tava, mas não tô mais, tia. Tô muito bom. Meu Deus do céu. Dá metas, dá metas. Ai, mamãe... Não Caramba Não constrói Não constrói Sim Sim Vou ver na minha mochila Sim 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 Eu sou muito bom Meu Deus Sim Isso é mano Viu só como a sua bolsa não usou na partida Eu não mostro você Tem aqui vindo, tem aqui vindo Ataca Splash Vem aqui, vem aqui Vem aqui Solute, tá bom esse, solute Dá pra quebrar a base inteira deles Vem aqui, cadê? Você tem uma longa de stun, dá cá, empresta aqui rapidinho Vem aqui, vem aqui Vem aqui, me empresta aqui rapidinho Vem aqui, vem aqui, me empresta aqui rapidinho quebrei toda a base dele, você acabou de ver, você viu que eu quebrei a base inteira dele, por isso que eu precisava de acatar o top só pra ficar pode pegar a caixa de volta fugiu lá, fugiu lá, fugiu lá, não dá não, só a tira, só a tira me dá cá, me dá cá, me dá cá não não vou deixar mais de volta tá bom, tá bom vamos ficar com um tempinho não, não, olha o safe olha o safe então vamos embora vamos embora vou ver na caixa que a gente vai conseguir sair vivo sem jogar se a gente jogar direito sem errar tiro como que fala? não como que fala? não 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 se achar não, deixa os cara fazer você ficar ruim não, é... como fala respira respira e só não acha que é o bonzão pra matar todo mundo sozinho só jogar com ti, acabou tá bom o cara tá andando agachado, toma cuidado o barril ali embaixo tá levando o pad tá, o cara tá aqui ó sebra aqui ó eu vou evitar, tá eu vou evitar, tá pode fugir, pode fugir, pode fugir o cara tá no meu corpo, pode fugir ah tá mal, foi mal, foi mal era pra ter fugido os cara tá no meu corpo um era PC outro era PS4 pode achar que os cara é PC mas é mesmo velho tava o negócio ali PC meu o seu nome fica diferente por causa que dá pra trocar pelo celular, tá? como? é só você colocar o seu negócio aí, colocar não sei, colocar seu ID ou imã ou tal não quero mais, não quero mais não ou seja a mãe já jogou bem bora jogar alguma coisa que minha tia daqui a pouco vai vir pra me levar pra comer no Mac aí sim né mano amanhã só tem Matsuri então só vou brincar vou comer lá e depois eu vou embora sem aula minha primeira live mais rápida do mundo se eu entrar no grupo do Peneira desculpa, tá?